Olá, dê um like, dê um joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para que o YouTube leve esses vídeos e dicas para mais e mais pessoas ajudando mais e mais animais com informações de qualidade. Essa é a segunda sessão de acupuntura da Maia, nós estamos fazendo aqui um combo de acupuntura. Hoje eu estou fazendo na Maia uma outra técnica, semana passada foi a eletroacupuntura, ou seja, estimulação mecânica de agulha e estimulação elétrica da máquina. Hoje eu estou fazendo a Mocha Bustão, que é um bastão natural de artemísia vulgares e artemísia sinenses importado da China com o principal objetivo de ação anti-inflamatória e analgésica, ou seja, controle de dor e controle de inflamação. Estamos fazendo também a cromoterapia, que atua aí nos nossos flexos nervosos, o que a gente chama de chácara, né? Em outra língua, mas nada mais são do que os flexos nervosos esses mesmos feixes de nervos que a gente atua na acupuntura, que desce do cérebro e passa por toda a coluna se ramificando para enervar a musculatura esquelética e a musculatura lisa. Então, nós já temos comprovações científicas também da cromoterapia e ela também está nas práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde para Humanos. E estamos fazendo também a musicoterapia, que são músicas pré-determinadas, relaxantes, com comprovação científica também norte-americana e japonesa, né? Em universidades, que agrupam ordenadamente como cristais as moléculas de água. E nós somos mais de 70% de água. Então, também tem função terapêutica e também a musicoterapia também está inserida nas práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde, sendo comprovada cientificamente todas essas técnicas que eu utilizo, né? Com cursos, pós-graduações, mestrado, enfim. Então, nós estamos fazendo aqui hoje a mocha bustão. E vamos fazer no final o laser, tanto para auxiliar ainda mais a cicatrização da ferida cirúrgica da Maia, né? Que ela fez a piometra e teve que fazer a cirurgia de castração e retirar do ovário, retirar da uterina, enfim. E as outras técnicas do laser também, que eu atuo, mas a gente vai ajudar ela nessa cicatrização. Olha como ela já está bem relaxadinha. Com as agulhinhas dela aqui. E aqui. Então, eu vou dar algumas dicas também naturais, né? De fitoterapia, naturopatia veterinária, para que a gente consiga também reverter melhor essa anemia dela, né? Porque ela ficou também com essa anemia, principalmente também por causa da cirurgia de emergência, né? A piometra, enfim. Um grande processo inflamatório uterino, né? Enfim. Então, além da vitamina médico veterinário, que a gente vai receitar com ferro que é latado, né? Para quê? Para que a gente consiga aumentar os níveis de ferro aí onde devem ser mantidos. Eu vou fazer também algumas dicas aí de alguns procedimentos naturais, como algumas leguminosas que nascem embaixo do chão, enfim. Para que a gente possa aumentar toda essa série aí do sangue e regularize para que ela saia desse processo de anemia. Bem como algumas proteínas também, que são boas para auxiliar nesse processo de reversão de anemia. Então, nós vamos dar algumas dicas aqui também para ajudar a Maia nessa consulta holística de práticas integrativas e complementares. Pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós. Muito bem. Amém. 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 Então, hoje nós conversamos também, né, que nós temos aí vários tipos de medicinas, nós temos alguns tipos de medicinas, nós não temos só a medicina farmacológica, né, das drogas, dos remédios, que tem várias contraindicações e efeitos colaterais, acabam por ferir, por isso que a gente não pode dar sempre, acabam por ferir o estômago e as microvilosidades intestinais, né, alterando a pele. Apermeabilidade, né, de absorção de vitaminas e nutrientes, dando remédio de forma exacerbada, ele é importante, mas nem a gente toma muito remédio e dá muito remédio para os nossos animais aqui no ocidente, né, nem sempre é necessário tanto uso assim. Acaba que os remédios são metabolizados no fígado, né, o que acaba sobrecarregando também o fígado, né, e é excretado muitos deles no rim, então acaba que sobrecarrega também. Então, a gente sempre tem que ter uma prudência, né, precisando tomar medicamento e não tomando exacerbadamente. E nós temos as medicinas também integrativas, que integram a clínica, né, convencional, integram a medicina farmacológica, a medicina cirúrgica também, né, é para integrar, para complementar e para potencializar. E muitas das vezes não chamamos mais de medicina alternativa porque ela não é mais alternativa, muitas das vezes ela pode ser a principal medicina, que é a medicina integral, né, integrativa e complementar. Que são essas, comprovadas já cientificamente há décadas, como a acupuntura principalmente, a homeopatia florais, a cromoterapia, o reiki, entre outras, a musicoterapia, todas elas comprovadas. Então, nós podemos escolher qual o tipo de medicina que nós vamos instituir para a nossa vida, nós seres humanos, e que nós vamos instituir também para quê? Para a vida dos nossos animais, dos nossos filhos e tudo mais, tá? Essa questão da indústria, né, farmacológica, indústria cirúrgica, né, com próteses e etc., a gente já sabe que tem muitas porcentagens e muito dinheiro em jogo, né, que muitas das vezes, infelizmente, muitos profissionais aí, tanto da área humana quanto da área veterinária, preconizam por questões financeiras, né? Porém, nós podemos escolher, a gente tem escolha, possibilidade de escolha, que nós temos outras medicinas, que são essas naturais, holísticas, né, que veem, analisam e tratam o indivíduo como um todo, que nós podemos também escolher tratando, atuando de forma principal, atuando também de forma coadjuvante aqui, as terapias, né, que a gente conhece mais aí, farmacológica e cirúrgica, mas nem sempre elas são as prioridades. A gente pode escolher, em alguns casos, em muitos dos casos, uma medicina mais natural, mais abrangente e com, sem, vamos dizer assim, sem efeitos colaterais e sem contraindicações. A gente pode tratar o nosso indivíduo ali como um todo, de forma a bem-estar animal, controle de dor, controle de inflamação, aumentar a imunidade e regular também serotonina, endorfina, em processos de relaxamento e comportamental. Venha conhecer as práticas naturais, cientificamente comprovadas. Compartilhe o vídeo com os amigos, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até os próximos vídeos!